Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho até o dia 12 de abril, que é a data de gravação deste episódio. Então, bora lá! Conforme a gente já tinha sugerido por aqui, e ainda que não fosse nenhuma novidade, nenhuma grande novidade, o Zeraora, o último Pokémon da sétima geração, foi revelado oficialmente no programa japonês Ohasuta, tendo a sua primeira aparição no novo trailer do 21º filme da franquia, o Pokémon Everyone's Story, que também contará com a presença do Lugia. Afinal de contas, ele é o que está vendendo o filme. A existência do Zeraora não é nenhuma novidade para a gente. O Pokémon já tinha sido visto ainda em 2017, através de meios extra-oficiais, através de um data mining de Ultrasan e Ultramoon, na época do lançamento. Graças a isso, ficou muito fácil de deduzir que ele seria um dos próximos Pokémon a participar de um dos próximos filmes da franquia, que é algo extremamente comum em relação aos Pokémon míticos, e que, por conta disso, ele também encerraria a sétima geração. Para os jogos, o método de distribuição dele ainda não foi confirmado, mas lá no Japão deve seguir mais ou menos o padrão de distribuição oriental, local, perto da época dos filmes. Para o ocidente ainda não tem nenhuma informação como que vai ser distribuído, ainda que ele deva ser também distribuído de qualquer forma até o final do ano, junto com outros materiais de merchandising da franquia. No caso, tanto o trailer, quanto o próprio vídeo de oficialização do próprio canal do YouTube da Pokémon Company, estarão lá nos links, tanto na descrição do vídeo, quanto lá no nosso site. Você pode confirmar por lá. Aliás, tanto aqui, quanto no nosso site, também talvez vocês possam até acabar tendo uma certa noção, que a gente não vai falar muito da Corocoro nesse mês, porque lá só teve basicamente a revelação do Zera Hora. Então, não teve nada de realmente muito gritante na Corocoro desse mês. Então, eu vou acabar passando batido essa Corocoro, porque ela não revela nada nesse caso. É até meio que comum o que hoje em dia ela não revela tanto, porque a Pokémon Company agora tem outros métodos para atingir muito mais gente, globalmente, de uma vez só, do que necessariamente divulgar para a revista primeiro e depois, passar para o resto do mundo. De acordo com informações divulgadas pela WFTV, que é uma filial ou, sei lá, uma subdesediária da ABC, lá nos Estados Unidos, funcionários da Universal Studios, o parque de diversões da Universal Studios de Orlando, relataram planos sobre Pokémon receber uma área dedicada no parque, lá na área da Kid Zone, que é um lugar que atualmente comporta segmentos como o Pica-Pau, Barney, entre outros. Ainda segundo essas fontes, essa área de Pokémon seria inaugurada só lá para 2020, sendo mais exclusiva mesmo do parque lá de Orlando, lá na Flórida, podendo ser levada a futuro para outros parques também. Essa seção Kid Zone seria inicialmente usada para aquele parque que já tinha sido divulgado da Nintendo, que por enquanto está só focada lá no Japão, e quando for feita, e quando for sair de lá, tipo, vai ser só lá para 2023. Então, não tem nada realmente planejado para os próximos anos. Aliás, ocidentalmente falando, né, esse ano a novidade é uma área relacionada a Velozes e Furiosos, e em 2019 teria um destaque para uma montanha russa de Harry Potter, alguma coisa assim. E em 2020 seria uma parte lá do parque voltada para Pokémon. Detalhes desse projeto ainda são incógnitas, né, uma vez que ele ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento, segundo a galerinha lá. A expectativa é que a gente não tenha muita novidade por um bom tempo. E se a gente for pensar, assim, esse lance de parque de diversão, assim, não é algo tanto de se espantar, né, porque a Pokémon Company tem aberto bastante espaço para expandir o público dela, né, em outras mídias. O próprio Pokémon GO, o filme do Detective Pikachu, eles são bons exemplos dessa tentativa de, né, expandir um pouco a área de atuação dela. Aliás, esse último, né, o Detective Pikachu, ele é um fruto de uma parceria com a Legendary, que, curiosamente ou não, né, está sendo, será distribuído, né, o filme será distribuído pela Universal. Então isso pode ter uma certa relação com as negociações do parque, assim como até o próprio contato anterior com a Nintendo, né, e a Pense. Enfim, de qualquer forma, só lá para 2020, né, mas é bom porque aí a gente já vai começando a guardar dinheiro desde já. Falando um pouco agora sobre os jogos, Raikou e Entei são os Pokémon de abril da Legendary, a campanha que promove a distribuição de Pokémon lendários nesse ano de 2018. Os Pokémon estarão disponíveis para Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun e Ultramon. De uma forma meio tardia em comparação aí aos meses anteriores, ele foi confirmado só nessa última semana. E, infelizmente, para a gente aqui no Brasil, a gente vai ficar chupando meio que o dedo, né, porque ele vai ser distribuído em códigos, em redes de lojas específicas aqui na América, né. Nos Estados Unidos, são as lojas da Target, que vão distribuir os códigos para download dos Pokémon. E tem outros lugares também da América Latina que foram confirmados. Tem no Chile a rede Microplay e no Peru a rede MassGamer, né. Os códigos, eles vão estar disponíveis nas lojas no final desse mês, entre os dias 22 e 29. E é meio bizarro porque aqui no Brasil a gente não tem essas divulgações, né, de Pokémon em códigos e afins em lojas. Lá nos Estados Unidos vai rolar isso. Só que, por exemplo, lá no Canadá, essa distribuição vai se dar através de newsletters da Trainer Club. E na Europa é completamente diferente. Lá é Mr. Gift total. A pessoa é só procurar lá o bagulho no Mr. Gift, entre os dias 4 e 25 de abril. Então, aliás, se você tem um console europeu e um jogo também europeu, você pode fazer o download do Mr. Gift desses Pokémon também entre esses dias. Entre os dias 4 e o dia 25 de abril. Uma nova Global Mission para Ultrasan e Ultramon já está no ar e está perto de acabar. Então, é bom ficar de olho aí, né. O objetivo, que deve ser cumprido até o dia 16 de abril, é chocar 3 milhões de ovos. É bastante, mas é muita gente jogando também ao mesmo tempo. A gente tem que considerar isso também. Caso a missão seja um sucesso, os jogadores participantes que participarem dessa Global Mission vão receber 2.000 FCs, ou 4.000, caso o jogador tenha já linkado a uma conta do Global Link. E caso a missão fale, é a metade. Os jogadores participantes receberão 1.000 FCs, ou 2.000, caso o jogador tenha o jogo linkado lá no Global Link. Abril também é o mês da Ultra Kalos Classic. A Battle Competition para Pokémon Ultrasan e Ultramon abre inscrições a partir do dia 19 agora e tem batalhas programadas para os dias 27 a 29 de abril. A competição vai ser focada em single battles e apenas os pokémons obtíveis na Kalos Pokédex podem ser usados. No caso, apenas os pokémons que participem da Dex de Kalos e, obviamente, os lendários estão também vetados. Então, os Ernias, o Ivelta, o Zygarde, o Mewtwo, a Idaense, o Rupa, o Volcano, o Lendários e, no caso, os Míticos também. O Ash Greninja, a Lolan Forms dos pokémons que participem da Dex de Kalos e os Z-Crystals também são proibidos. Lá no nosso site tem todas as especificações traduzidas lá do site do Global Link. Então, você pode acessar lá e verificar todas as regras bonitinho e se preparar aí pro dia 19, que vai abrir os registros e pra participar das batalhas entre o dia 27 e 29 de abril. Falando um pouco sobre Pokémon GO agora, né? Baseado nessa comemoração ao ano dos pokémons lendários, a dupla Eon, Latios e Latias, foram adicionados ao Pokémon GO em batalhas de raid. Eles começaram no comecinho do mês, lá no dia 2 de abril, e eles vão ficar dando vários rolês por aí. Lá na Europa e na Ásia, quem tá dando os rolês é a Latias, enquanto aqui nas Américas e na África, o visitante é o Latios. No dia 8 de maio, os pokémons vão trocar de lugares e eles vão ficar disponíveis até os dias 5 de junho, onde eles vão encerrar as suas aparições em batalhas de raid. Ainda sobre Pokémon GO, até o dia 17 de abril, os pokémons de canto vão estar aparecendo com maior frequência no jogo. Isso é, logicamente, uma consequência da comemoração da adição do Pokémon 1000 no jogo. Enquanto a gente tem vários pokémons de canto aparecendo, incluindo os iniciais, né? O Pikachu, o Bulbasaur, o Squirrel, o Charmander e muitos mais, né? Já o Snorlax e o Aerodactyl, eles também vão ser chefes de raid nesse meio tempo. Isso, no caso, só até o dia 17. E também, né, pra comemorar mais ainda, né, a quantidade de doces obtidos nessa semana também serão dobradas. E pra finalizar, também vão ter pacotes especiais que estarão à venda, né? Incluindo passes premium pra raids, né? Justamente pra que as pessoas possam completar as suas dexes, né? As suas dexes de canto. E obterem aí suas medalhas de prata e ouro. E, lógico, né, também ajudar aí na caça ao mil. E a gente falou aqui, no nosso último podcast de notícia, sobre aquela estátua que apareceu do Bulbasauron, né? E, incrivelmente, teve gente que teve a capacidade de depredar essa bendita estátua, né? Teve gente que foi lá durante a noite e pichou a estátua inteira e tal. Na minha opinião, é um baita de um absurdo, né? Tipo, primeiro porque... Não só porque é Pokémon, mas porque é um negócio que está lá na praça, tá ligado? Tipo, não faz sentido uma pessoa chegar lá e pichar o negócio só pra zoar, sabe? É, eu acho um pequeno absurdo. Mas, felizmente, moradores locais ali da região limparam a estátua e ela já se encontra toda bonitinha, toda limpinha ali. Então, muito parabéns aos envolvidos aí, que separaram um tempinho ali, um precioso tempo do seu dia pra poder fazer algo que, na verdade, nem precisava ser feito, né? Porque é uma estátua simbólica, né? Tipo, é triste que tenha sido depredado, mas é muito bom também ver que pessoas foram lá e fizeram um trabalho de limpeza e se preocuparam, né? Se importaram com este pequeno mimo que tinha sido feito com o pessoal de lá. Certamente teve bastante gente indo pra lá pra ver a estátua, tirar foto e tal. Então é sempre bom ver que as pessoas se importam também. Tem muita gente filha da mãe que picha os negócios, mas também tem muita gente do bem que vai lá e faz um serviço à sociedade de uma forma geral. E pra finalizar aqui o nosso podcast de notícias, vamos para a parte de TCG. Tivemos a primeira imagem da box do Chinese Eye Guard GX. Ela foi revelada e, como a gente já tinha comentado em fevereiro, ela chega no dia 1º de junho nos Estados Unidos e lá na Europa. A gente ainda não tem nenhuma confirmação oficial se ela vai chegar por aqui no Brasil, infelizmente. A Copag ainda não se pronunciou a respeito. Essa box é um produto promocional também da Legendary, né? Aquela campanha muito marota. E o produto virá com uma carta foil inédita do Chinese Eye Guard GX. Que vai ser um reprint shine, entre aspas, né? Um reprint shine da versão promo que foi distribuída lá no Japão pra alguns participantes de Gym Tournaments. Se você tiver interesse, a carta está traduzida lá no nosso site. Você pode também acessar através dos links, tanto na descrição do vídeo, quanto no próprio link do episódio lá no nosso site. No caso, o mês de junho é o mês de distribuição do Chinese Eye Guard também. Então, é pra fazer esse casamento aí muito malandro. E, por mais que a gente ainda esteja na Sol e Lua 5, né? Atualmente aqui no Brasil, a Ultra Prisma. E a gente já tem pra lançar aí a Sol e Lua 6 também, luz proibida. Lá no Japão, foi anunciado há pouco mais de um mês, a Sol e Lua 7. E agora tivemos a confirmação do nome ocidental, né? O nome estadunidense, né? Da expansão, que vai chamar Celestial Storm. E ela tem data marcada pra 3 de agosto lá nos Estados Unidos e na Europa. Seguindo também a lógica de lançamentos que a Compag tem trazido das coleções, é de se esperar que o lançamento no Brasil mantenha a mesma data. E é lógico que eles também divulgaram lá uma frasezinha muito marota que vai atrás da box assim e tal, que é pra chamar atenção e tal. Então eu vou recitar aqui pra vocês terem uma noção do que que vem por aí. A ira da natureza em sua fúria total. Cuidado com o Vortex! É uma temporada de tempestades esmeralda, furiosas e um céu vivo entre divindades. Enquanto Pokémon e criaturas do ultra espaço se chocam, alguns trafegam a tempestade. Enquanto outros a desafiam, encare os ventos que mudam direções. Na expansão de Pokémon TCG Sol e Lua, Celestial Storm. O nome oficial no Brasil ainda não foi confirmado, mas a gente pode também especular que o nome seja Tempestade Celestial ou algo muito próximo disso, uma vez que as traduções brasileiras são bem fiéis à tradução literal das norte-americanas. Quanto ao próprio conteúdo do set, serão mais de 160 cartas, que contam com a presença dos Pokémon principais Raikwaza GX e o Stakataka GX. Além, claro, das cartas principais do set japonês mesmo, da Sol e Lua set japonesa, que é baseada em Hoenn, caso você não tenha percebido pelo Raikwaza. Essa coleção também vai contar com as cartas da coleção Sol e Lua 6B Champion Road, que é uma coleção exclusiva japonesa que vai sair ainda lá no Japão. E ela tem várias outras cartas, como o Articuno GX, o Blaziken GX, o Scissor GX, o Salamence GX, e entre muitos outros que ainda estão sendo revelados aos poucos por lá. O único estranho é que também tem umas cartas aí que são da Sol e Lua 6A, Dragon Storm, que também saíram já lá no Japão, mas elas não foram divulgadas como que elas vão vir para o ocidente. Então a gente aqui no meio do TCG especula que elas devam vir ou no set de novembro, na nossa Sol e Lua 8, ou que ela vem em algum mini set promocional, como aconteceu lá em 2016 com a coleção Gerações, ou como, por exemplo, aconteceu também com a nossa Lendas Luminoscentes agora em 2017. E no mais é isso aí galera, as notícias acabaram, então é hora de finalizar aqui o programa. Mas não fiquem aflitos, afinal, como eu comentei no começo, você pode acessar o nosso site e ver os nossos conteúdos lá da Casa do Carvalho, ficar ligado nas notícias que também saem por lá e muito mais. Deixa lá um comentário no nosso site, no YouTube, deixa um joinha, um beijo, um abraço ou aperto de mão para dar aquela fortalecida marotíssima e ajudar a gente também a atingir mais pessoas, mais fãs da franquia. Se você curte o nosso conteúdo, segue a gente nas nossas redes sociais muito marotas, facebook.com barra Casa do Carvalho Cast, twitter.com barra Casa do Carvalho O, dois O's né, bonitinho ali, instagram e youtube.com barra Casa do Carvalho e, para finalizar, twitch.tv barra Casa do Carvalho também. No mais é isso, eu vou ficando por aqui e nós nos vemos na nossa próxima transmissão nessa mesma frequência. Falou, galera, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus